Eu tenho certeza que você já viu TikToks de Minecraft pela internet Alguns são engraçados, outros super divertidos E aqueles que você duvida se realmente funciona ou é montagem E você tá no lugar certo Porque aqui testamos todos os TikToks mais famosos do momento E vemos se ele é verdadeiro ou falso Então se inscreva, deixa o seu like e ative o sininho de notificações Senão você vai repetir de ano, hein? E dessa vez eu escolhi os top 4 mais legais que eu achei Então vamos agora pro primeiro TikTok Então pessoal, já voltei aqui e olha isso aqui Meu Deus, a gente vai ter que construir a menor casa de todas Olha isso, vamos ter que colocar um caldeirão, uma grama também Colocar essas sementes, fornalhas e mais baús A gente vai ter que colocar isso, fazer um baú duplo em cima E depois colocar um suporte de poções E depois disso é só a gente cercar E depois é só a gente terminar de decorar Transformando ela numa casa de meio bloco A gente vai testar pra ver se isso é totalmente funcional Porque eu não sei E depois vai ter que fazer essa decoraçãozinha Básica com a mesma pedra E depois colocar de novo o restante do telhado E assim colocar mais folhas e fazer dessa forma Aí vamos colocar uma trapdoor E também um botão Que assim a gente fica no meio bloco E a gente consegue acessar a casa Então pessoal, depois que vocês já viram aí qual vai ser o TikTok A gente vai ter que fazer essa mini casa Muito maneira Onde a gente vai ficar com esse meio bloco Então eu já fiz aqui primeiramente essa estrutura Que vai ser a nossa estrutura da pequena casa A casa pequena Então vamos fazer isso, colocar aqui E depois a gente tem que colocar essa bancada aqui na frente E aqui vai ser um caldeirão com água E aqui sim vai grama Então aqui um bloco de grama Aqui a gente vai usar a minha enxada de netherite Porque a gente é super chique Que a gente tem que usar sempre o melhor equipamento E depois colocar aqui a fornalha Desse mesmo jeito Aí a gente vai pegar esse baú que tá aqui E vai vir aqui nesse cantinho E vamos colocar dessa forma E depois vamos ter que pegar novamente o baú E colocar mais essa segunda parte do baú Então, ok Já terminamos aqui essa primeira parte, né? E também vamos ter que colocar a porte de poções Que é isso aqui, né? A gente vai colocar aqui em cima E também aqui vai ter que ser essa parte Onde vem um balde de água E eu esqueci de pegar um peixe Pronto, já temos aqui essa parte E agora é só a parte de terminar as decorações Mas o que interessa é o seguinte Isso tá bem bonito e tá igualzinho ao do TikTok Só que tipo, né? Tem que funcionar Vai ser uma das casas mais econômicas de todas Porque você não pode ser Não precisa ter nenhum espaço muito grande É só você basicamente criar um E já era Agora é só a gente fazer isso Faz assim, assim, assim Depois faz assim Eita, coloquei no errado Assim, assim E assim, dessa mesma forma Até criar esse super telhado Que eu tô criando Então, ficar dessa forma aqui Vai ficar bem top E depois é só a gente fazer A outra parte do telhado Onde a gente vai pegar A laje de carvalho E vai puxar Desse jeito Pra ficar com esse efeito aqui De telhado Mas vocês vão falar Ai, Leon, você não sabe construir Me desculpa aí, pessoal Eu não sei mesmo Porque faz muito tempo Que eu não faço nenhuma construção Assim, desse jeito Apesar que essa é uma construção simples, né? Então, eu não sei construir muito bem Mas eu tento, né? Então, me deixem feliz aí Deixem aí nos comentários Se isso ficou bonito Puxar todos Isso aí Quebrar tudo isso aqui Pra gente fazer Essa parte de folhas E vamos colocar mais pedra lisa Assim, ó Pra gente colocar Isso e colocar folhas em cima Então, essa parte desse slab aqui A gente vai ter que quebrar Então, desse jeito Desse jeito E assim Então, fica bem legal Ficou bem bonito E ficou bem parecido Então, já que eu não vou usar isso aqui agora Então, eu vou transformar isso aqui Em bloco de grama Desse jeito Aqui também E aqui também E vai ficar desse jeito, né? Não tá 100% igual Mas também não tá tão diferente assim, né? Então, aí coloquei no errado Aqui, 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 aqui Pra ficar mais parecidinho E ficou mais da hora Nessa forma E depois disso A gente puxar Caramba, aqui não Puxar pra cá Pra cá E depois pra cá Aqui também E aqui, aqui, aqui Caramba, não Aqui, aqui Beleza Depois disso É só a gente pegar E quebrar Essas partes daqui, né? Porque vai ser a parte Onde a gente vai passar Essa pedra lisa aqui Tudo mais Pra gente conseguir fazer a decoração Com essas folhas Então, vai ficar Mais ou menos assim Desse jeito Depois que a gente já fez essa parte A gente vai ter que colocar Esse alçapão aqui Desse jeito Onde a gente vai ter que clicar Aqui em cima, não Assim E depois a gente vai ter que vir aqui, ó Caramba, vamos clicar Ué, por que a gente não desceu? E conseguiu Funcionou mesmo? Caraca, pessoal Olha que irado Só que eu não tô conseguindo acessar Mas acho que a gente consegue acessar tudo Aqui a gente consegue ver O suporte de armaduras A bancada de trabalho E também a fornalha Só os baús que não tão funcionando Esse baú aqui Exatamente não tá funcionando Mas acho que deve ser Porque aqui eu coloquei Madeira normal Sem ser slab Mas, pelo menos a gente conseguiu E comprovou Que essa casa Realmente funciona E agora vamos para O segundo TikTok Que é um TikTok Muito maneiro Que a gente vai testar Agora E agora pessoal Depois que a gente conseguiu concluir A menor casa do mundo Uma casa de hobbits A gente vai ter Que fazer Uma outra coisa A gente vai ter que fazer Agora Um super foguete Porque esse É o segundo TikTok E nesse segundo TikTok A gente vai precisar De blocos de ouro E também De slime blocks A gente vai ter que fazer Essa plataforma Assim Desse jeito Colocar observadores E depois colocar Mais dois Slime blocks E pistão grudento Depois vamos ter que Cercar com Observador E pistões grudento E pistões grudento Desse mesmo jeito Então Esse aqui Eu achei bem mais fácil Para a gente fazer A gente só vai ter que fazer Essa Essa seguinte Essa seguinte estrutura Fazendo isso Fazendo isso aqui E fazendo isso aqui A gente só pega Bota aqui Esses slime blocks Desse mesmo jeito Aqui também E aqui também E depois colocamos Aqui E agora Aqui E aqui Desse canto também Depois é só A gente subir Esse 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 E esse E depois Só pegar aqui O observador Colocar ele para cima Colocar o pistão E colocar Mais dois blocos De slime Para ficar Dessa forma E bem legal A gente coloca aqui Esse observador Virado para baixo Depois precisamos colocar Os pistões também Então Só que primeiro Vamos colocar primeiro Os observadores Porque É muito importante Colocar eles primeiro Para facilitar Quando a gente for colocar Os pistões Os pistões aderentes Que agora Antigamente era pistão grudendo Então Só a gente colocar aqui Aqui não foi Aqui também não foi Só a gente virar aqui para baixo Tem que pegar o ângulo certinho Assim também E não foi esse último também Falta só alguns Para a gente conseguir fazer Exatamente Ficar Super direitinho Então Esse também não foi Esse foi E agora É só a gente ver E olha Isso aqui Funcionou O super foguete E ficou muito top E foi o que eu achei Mais fácil Mas foi o mais legal De todos Que você pode usar ele Como se fosse Um meio que um elevador Eu acho que quando eu estou usando A versão do Windows 10 Tem um limite de altura Que a gente pode ir Mas olha isso aqui Aquilo ali foi um outro Que eu tentei fazer Mas ele deu um pouquinho Errado Como sempre As coisas que eu faço Mas dessa vez Deu super certo E ficou muito legal Até agora Os dois TikToks Funcionaram Então agora Vamos para o terceiro TikTok Que é um TikTok Muito legal E muito curioso Esse terceiro TikTok O TikTok muito curioso Que vai utilizar Quartzo Slabs de quartzo Liso Onde vai usar A cabeça do dragão Para estar conseguindo Fazer uma carinha feliz Nesse bloco É uma dica de construção Que vai ser muito legal Para você ter Na sua casa E no seu mundo Então Vamos agora Testar isso Então Depois disso É só a gente pegar A laje de quartzo Colocar aqui E só fazer A cabeça do dragão Cair no ângulo certo Tipo aqui Aqui também Eu acho que não está Meio certo o meu não Só que a gente tem que colocar Para ficar exatamente No ângulo certo Só que se eu não me engano O ângulo certo É aqui Colocar aqui E você aqui Aqui ficou já Então Aqui a gente faz isso Não Tem que ficar um pouco Mais para cá Assim Não Não Assim Assim também Não Assim Assim Não Assim vai ficar também Novamente Mais uma cabeça A gente deixa ele torto Para ele ficar Dessa forma E aqui também Para ele ficar Dessa outra forma Aqui Não Não foi Ainda não foi Também Aqui Não foi Aqui Foi E olha Isso aqui Pessoal A carinha feliz Que criou No slab de quartzo Na laje de quartzo Ficou muito legal Mesmo E esse aqui É uma curiosidade Que dá para você fazer Utilizando a cabeça Do dragão Mas Vocês vão falar Leon Como é que vai conseguir Essas cabeças De lego No survival Então Agora vamos ver O último tiktok Que é um tiktok Muito legal Que vai aparecer Com o balão Do filme Então Vamos agora Para o último tiktok E pessoal Nesse tiktok Aqui a gente vai conseguir Construir Diversos balões Muito maneiros Utilizando uma galinha E uma cerca E a corda Dá para a gente fazer Balões de diversas cores Inclusive O balão Do palhaço It Então É uma dica De construção Aqui muito legal Que você queira fazer No survival Tipo assim Você quer fazer Uma festa E tudo mais Você pega E usa isso Como um balão Para você usar De decoração E fica bem legal Que fica parecido Um balão De gás hélio E pessoal Agora Depois que a gente já pegou Os itens Já tem que fazer A estrutura Para a gente fazer Os balões Então Vamos subir aqui A gente pode colocar Na altura Que a gente quiser Então Vou fazer Balões Dessa altura Aqui A gente coloca Aqui a cerca E depois No mesmo lugar Que a gente fez Aqui A gente quebra E coloca A galinha lá embaixo Coloca O laço Nela E coloca aqui Pronto Depois disso Se a gente pegar Aqui ó A grama E coloca aqui E olha Isso aqui E cria realmente Um balão Preso Com gás hélio Preso a uma coisa E uma estrutura No chão Olha isso Fica muito maneiro Mas Pessoal Esse daqui Foi o vídeo Onde eu testo 4 tiktoks Muito irados E todos funcionaram Então Se vocês gostaram Desse vídeo Deixe o seu like Mande esse vídeo Para um amigo seu Dois amigos seus Qualquer um Manda aí Porque vai estar ajudando Muito de verdade E Como eu falei Se inscreva Ative o sininho Para não perder Nenhum tipo Desses vídeos aqui Porque eu testo Diversos tiktoks Muito maneiros Como vocês podem Bem ver né E se vocês Pelo menos Curtiram o vídeo Se inscreva Deixe seu like E tudo mais Mas Então foi esse o vídeo E tchau E aí Felina Já que vocês chegaram Até o final do vídeo Não se esqueça De assistir os outros vídeos Do canal Aqui do lado Vai estar aparecendo O último vídeo Que saiu do canal E o vídeo Anterior A esse E também Não se esqueça De me seguir Nas minhas redes sociais Que estarão Aqui embaixo E também Não se esqueça De deixar O seu like E se inscrever No canal E um abração Do seu amigo Leon o Leão E se inscrever E se inscrever